Umas, duas, duas, três, o povo aqui está o povo seleno, seleno de lutar, aqui está o povo seleno, seleno de lutar. Não adianta tentar evitar que eu ande por esse país, porque tem milhões e milhões de Lula, de Bolo, de Manuela, de Dilma Rousseff para andar por mim. Não adianta tentar acabar com as minhas ideias, elas já estão pairando no ar e não tem como prendê-las. Não adianta tentar parar o meu sonho, porque quando eu parar de sonhar, eu sonharei pela cabeça de vocês e pelo dono de vocês. Não adianta achar que tudo vai parar o dia que o Lula tiver infarte. É bobagem, porque o meu coração baterá pelo coração de vocês. Então milhões de corações, os poderosos, podem matar uma, duas ou três rosas, mas jamais conseguirão deter a chegada da primavera. E a nossa luta é em busca da primavera. E a nossa luta é em busca da primavera.